Estão contando lá ao Izequiel o que é que a gente está aqui a ver? O que é isto Izequiel? Isto é mirtilos. Mirtilos, muito bem. De um salgueiro, é da zona de Águeda. Da zona de Águeda. Perto de Sberdboga, sensacionalmente a cerca de 10 km. Muito bem. E quais as suas vantagens dos mirtilos? Antioxidantes. Tem muita fibra, tem 2.400 oracos. O oracos é a absorção de oracais livres e oxigénio. O ser humano precisa de cerca de 1.600 oracos por dia. Muito bem. Isto tem 2.400 que é por quilo? 2.400 oracos. Portanto, a porcentagem não sai de quilos lá. Mas das técnicas é 2.400 oracos. E nós precisamos de cerca de 1.600 quilos. Portanto, recebemos umas 6 gramas. Mais ou menos umas 100 gramas por dia. O oracos salvoer quer dizer Oxygen Radical Absorption Capacity. Exatamente. Oxygen Radical Absorption Capacity. A formação dos fratais livres de oxigénio. Exatamente, a capacidade. Vejam bem o tamanho destes mirtilos. Isto aqui é o patriota. Chama-se o patriota. O que é a raça do mirtilo. O patriota e o onile. Vamos lá ver os oniles então. Isto é cada mirtilo. Pai, que indivíduo. Para o tamanho deste mirtilo. Parece quase uma uva. É, vai de 7 a 11 milímetros. Isto traz até ao chão de 7 a 11 milímetros. Isto dá todo o ano, não é? Não, não. Começa no frio de maio até mais ou menos de agosto. De maio a agosto está sempre a dar, não é? Sim, está sempre a dar. Mas o ano passado estive o tempo instável e deu mais tarde. De 1 milímetros até outubro. Senhor, muito bem. Eita, espantáculo! Isto parece mesmo um cacho de uvas. Estarando aqui para ver. É? É a cada caixa. E pode cortar se quiser. Sim? Então, vamos lá experimentar. Isto, obra aí isto. Isto parece um cacho de uvas. O que é? Olha lá. Para não ter efeito. Maravilha, põe aí, ai que maravilha, isto aqui já montado, são os tais ao nil é? São ao nil, é para posar os vinhos, são mais duros, gostos de mais tempo, o patriota é, o patriota é o, tem que comer mais, é a descesa, tem que tomar mais, olha para isto aqui, ai caramba, olha para isto, é que loucura, é que loucura, Deus do Céus, são autênticos cacho de uvas, é, só que o campo havia estado limpo, a verba, ah, sim, 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 isto é autêntico, isto é uma loucura, não há dúvida, não há dúvida, são estes os anil, isto é da raça anil, pronto, anil, e depois já há várias marcas, isto é muito bom para todos, olha lá o tamanho deste Sara, olha isto, com muita fibra, estou vendo, fabuloso, os outros são mais doces, é, estes agora estão quentes, como os, aí, o, hum, estes são muito bons, pá, são como os, hum, os que estão mais frescos, mais frescos, mais frescos, aqui tem um poço, tem um furo, que é para as regas, vem aqui assim, eu não sei, não sei se posso dizer mais pequenos, que é um furo aqui, menos grandes, pois, é, vai de 7 a 11 moinhos, olha estes, este sim, deixa, já eles ficaram lá, eles estão mal, não, é por causa do que o maria é quente, mas nada, não vem dar-lhe aqui, apanhamos destes, aqui assim, eles importam de apanhar, quando fazem apanhar aqui, como lá, é mesmo a coisa, também disto, caramba, ora, nós vamos apanhar aqui, ora, eles tomar apanhá-los, porque eles passam-se a fechera, ah, eles tragam-se, ora, metem-se aqui em cima, muito bem, então, vamos lá apanhar uma E aí na rúzinha deles, não é, mas nada, não vamos apanhar, apanhar, apanhar aquela que, esse aqui, eu vejo aqui mesmo,